Tudo bem, beleza? Tudo bem. Seu nome? Lena. Personagem? Fala um pouquinho de personagem pra mim. Ela é uma garotinha de 10 anos, que o pai assassina uma mãe, só pra ter o corpo dela como boneca no quarto. E, a passagem de todos os anos, ela queria descobrir o porquê que o pai dela fez isso. E ela foi até o laboratório, ela não podia ir e viu várias coisas. E aí virou assassina e resolveu matar o pai da minha mãe de volta. Só que ela não conseguiu. Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou? Como é que você montou a roupa? Ah, eu que fiz a roupa. Fez tudo sozinha? Sim. Só a meia que eu comprei os sapatos. Que bacana. Já fez outros cosplays? Não, essa é a primeira. Contato de internet, Facebook? Procura lá, Lena Nunes. Os animais estão em sua. Oi. Com carinho, oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Tô calma. Tô calma. Tô calma. Tô calma. Obrigada. Qual teu nome? Natasha. Que personagem? É a Selor Berlus. Fala um pouco dela pra mim. Ela é uma guerreira, ela protege a união lunar e ela muta com o seu mundo. Legal. Como vai ser sua apresentação hoje? Ah, eu vou dizer basicamente isso que eu disse no vídeo. Me fala da montagem da roupa. É emprestada. É da Mari Luna. Beijo Mari Luna, amo você. É da Mari. Bacana. É... Alguns outros cosplays? Zelda... Amalim... Arisa... Tem muita coisa com os dois. Contatos na internet? Facebook? Eu tenho uma página do Facebook. David do David do Facebook.com.br JúniorCosplay. Que é a minha página do Cosplay. Planos pra cosplays futuros, assim? O que você tem assim? Semana que vem tem anime Fritz, e eu sou finalista do MVC, então quem puder, por favor, e me vê quinta e sexta. E você vai fazer o que em São Paulo? Azel. Azel, né? Mas aí a apresentação é legal, porque tem telão, tem outros... Uma estrutura boa, é? É, uma estrutura boa pra fazer a apresentação. Mas tem outros finalistas, outros cosplays maneiríssimos. Rapaz, é legal pra caramba. Bacana, semana que vem. Isso, quinta e sexta na semana que vem. É isso. Valeu, obrigado. Fazer uma estrutura. Tudo bom, beleza? Tudo bem. Seu nome? Meu nome é Bruna. O personagem? Kumari, do Little Bustos. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ah, ela é muito fofinha, ela não se lembra do seu passado direito, ela sempre pensa no irmão dela e onde ele pode estar, às vezes assim. e o Manovel direitinho, ela acaba se lembrando de ficar bem feliz assim. Ela gosta de comer muito doce, adora, adora, adora comer e adora as estrelas, ela olha muito de estrelas do céu. Por isso que eu tenho essas mesmas. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Fala pra mim. A roupa, o casaco eu já tinha e a saia eu pedi pra fazer. A saia e a blusa de baixo, que é a blusa parejal normal, que eu já tinha no colégio. Então, fui encontrando as coisinhas que eu compro, não precisava fazer as lacinhas, a saia. Depois, tem um tempo, desde que eu sou um outro dos cosplays pra fazer. Legal. Você já fez outros cosplays? Não, foi meu primeiro cosplay. Contato de internet, Facebook? Oi? Facebook seu. É a Bruna Espírita. Deixa eu fazer mais Fetsu. Tudo bom? Beleza? O teu nome? Daniel. O personagem? É... Cristal, do Ragnarok. Fala um pouquinho de personagem pra mim. Ah, ele é um desenhozeiro que rouba as pessoas, faz a confusão. É um jogo de videogame, assim. Que é online. É... Montagem da roupa. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou a roupa? A mão, né? Mistura. É... Pinho. É... Montagem da roupa. É... Pelujinho? Claro. Não, eu fui fazer uma costureira. Você já fez uma costureira. Eu já fiz uma vaga na minha vida. Quem foi que fez pra você? Qual foi o costureiro? Foi uma costureira. É... Fui muito, muito caro. Esse valeu até a alma. Bacana. Você já fez outros cosplays? Já, mas só que eu não gosto de usar muito. Eu gosto mais dessa aqui. Fala alguns outros que você já tenha feito, assim. Eu fiz um mais um que é também no Facebook. E... Que era Mecânica. Que ela... Que é o nome já diz. Mecânica. Já conserta as coisas. Bacana. Contatos de internet, Facebook? Ah... Dani Sanges. Vou te fazer mais com a sua. Oi, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Tudo bem. Teu nome? Dalkyria. Personagem? Ah, eu vou com ainda pra personagem. Fala um pouquinho do personagem aí pra mim. Bom, ela é a Rainha Máfia, da Branca de Neve. Ela... Dá a maçã pra Branca de Neve. A Branca de Média de Maia. E depois, só com um beijo do príncipe, ela volta. E a Rainha, ela vem hoje da Branca de Neve. É mais do seriado Once Upon a Time que tem na... É isso que eu ia te perguntar. Essa versão é do seriado, né? Seriado Once Upon a Time. Legal, bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Fala um pouco pra mim. Ah, eu costurei. Ela toda. Isso aqui eu peguei Oxford. Fiz a mão da intriga. O vestido tem a nágua. E a capa por cima. Bacana. Já fez outros cosplays? Já. Fala alguns outros. Fiz Milena do Mortal Kombat. Fiz a Lara Croft da Nova e a Lara Croft do One World. Bacana. É... Contato de internet? Facebook? Eu queria tampar ele direto. Vou te fazer uma imagem de sua. E aí? Beleza? Beleza. Seu nome? Meu nome é Letícia. Personagem? Graboza. Fala um pouquinho dele pra mim. Assim. É... 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 Ele é logo no início da série, né? Que ele aparece, né? Quando ele... Assim... Eu pensei que... Aí tem um negócio da névoa também? Não tem? É... É... Esse é o da névoa. Quando ele morre... Ele é assim... Ele é selado porque... Ele morre em trabalho. Eu não esqueci o que eu ia falar. Vamos falar um pouquinho então do seguinte. Vamos falar da montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Fala pra mim. Fala pra mim. A minha arma é como é que fez. De madeira mesmo. Porque não pode trazer. A que eu queria fazer mesmo. Tu queria fazer de ferro? Não dá, né? Eu fiz a de ferro. Você fez a de ferro? Fiz. Mas eu não podia trazer a que eu lembrei que a gente não podia trazer de ferro. A roupa, assim... Minha irmã escolheu um... Com a blusa de cima porque ele fica muito sem blusa. Essa aqui é uma meia mesmo. É... Duas meias. Essa calça aqui... Normal deixar o dedo que eu encontro. Essa blusa querendo assim, ué? Ele, assim... Usa essa blusa, essa roupa como ele... Vai, vai atacar o... Vai atacar o... Quando tá com o garoto. Que bacana. Você já fez outros cosplays? Já. Eu já vim de Lolita... De Cariço... E... De Dove, a São Pedro do Lima... E... Massacre do Marinho. Tá claro. Contato de internet, Facebook? Mas... Espera aí que está ali. Tá bom. Mas faz a minha mãe distante sua. Pera aí. Beleza? Beleza. Teu nome? Rafael Couto. Personagem? Sashu Tita. Fala um pouquinho dele pra mim. Cara... É... Ele é um... Como... É... O anime inteiro ele quer se vingar de alguém. Ele... No início, o Chunin quer se vingar do irmão dele. Depois quer se vingar do alto escalão da Vila da Foz. Ele basicamente é o remontado. Pagana. Montagem da roupa. E acessórios? Como é que você montou? Cara... Ó... A espada eu comprei em outro evento de anime. A roupa eu comprei inteira pelo Mercado Livre. A primeira vez que eu peguei cortar... A única coisa que deu errado foi a sandália. E eu comprei a... Pra fazer a sandália eu fiz. Só que chegou na véspera do evento e ela arrebentou. Então eu tive que vir descalço. A porta eu não consegui achar mais grossa. Eu tive essa mesma. Mas fora disso. Tá. Você já fez outros cosplays? Não. Legal. Contato de internet? Facebook? É... Vou dar o e-mail porque eu não sei... Rafael1998.com Bacana. Vamos fazer mais canso. Não sei nada. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Jasmine Carvani. Que personagem? Sasha Alexander. Mãe do MC e Konopaz. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ele é o meu 13 anos, ó. Pode controlar o elemento do ferro. Ele tem uma missão de vingar e com a morte da irmã dele. Foi morto quase de dourado. E a vida dele é praticamente matar esse cara. Bacana. Montagem da roupa? Acessórios? Como é que você montou? Bom, essa daqui eu comprei usada já. Mas depois eu fiz com meu pai essa semana. Sapato eu comprei também. Fatura eu comprei também. Bacana. Outros cosplays que você já tenha feito? Eu já fiz o Death Day King de Soul Eater. Yosagura de Shaman King. Eu já fiz o Cartac de Mustang. Eu já fiz isso. Legal. Contato de internet, Facebook? Jasmine Carvalho, Facebook. Mais Katsuna. E aí, beleza? Tudo bem. Seu nome? Renata. Personagem? Umbrown, Pokémon. Fala um pouquinho dele pra mim. Ah, o Brown, ele não é um dos Pokémon principais. Ele é meio secundário. Tem alguns personagens que tem ele no meio do anime, mas ele não é o principal. É uma das evoluções do Yves da segunda temporada. Ele evolui só durante a noite. Ele é meio raro. Bacana. Montagem da roupa. Como é que você montou? É... Bom, eu fui pegar o Brown, acho que uns meio soltos. É uma sapatinha preta, meia calça. A luva preta. A minha mãe me ajudou a costurar os zinhos amarelos. E a gente me fez em casa um pouquinho bem. Legal. Você já fez outros cosplays? Não, eu só não fiz. Contato de internet, Facebook? É... Renata Gilabert. Vou fazer mais com a sua. Tudo bem? Beleza? Seu nome? É... Personagem? Indracnense. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ah, Indracnense é uma... Eu acho legal porque ela tem ciúmes de ver modos e ela é uma delas muito misteriosa, assim, sabe? Bacana. É... Montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Ah, eu comprei portamento. Legal. Você já fez outros cosplays? Não. Fala alguns outros. Ah, eu sou um inimigo do... Auro Nisabura. É... 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 Ah, e... Não sei lá. Acho que só tem ciúmes. Contato de internet, Facebook? O quê? Facebook? Você tem Facebook? É... 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 Beleza? Tudo bom? Seu nome? O meu... Seu nome mesmo? Disha. Personagem? É o Artzearo. Fala um pouquinho dele pra mim. Ele é um personagem de Mirai Nick. Ele é um personagem criado por um deus pra descobrir uma trama no próprio desenho. Ele... Ele é um personagem principal. Legal. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. A roupa eu vou preferir pedir pra minha costureira fazer. Legal. Você já fez outros cosplays? Não, mas eu planejo. Contato de internet, Facebook? Facebook? Richard Phoenix Wright. Esse desenho é mais da sua. Tudo bom? Beleza? Tudo bom? Legal. Seu nome? Bianca. Personagem? Race Jones Miss. Fala um pouquinho do personagem pra mim. Ele é irmão do Lucy. E... Ele não aparece muito no anime, mas ele é um personagem de uma roupa ali. Que bacana. Fala um pouquinho da montagem da roupa pra mim. Como é que você montou a roupa? Na verdade, essa roupa não é minha. Eu dou com mais duas amigas aqui dos cosplays. E a gente trocou os cosplays. E... Foi ela mesmo que fez. E um filme também. E isso. Ela ficou vendo muita roupa. E o top. Aí... Legal. Você já fez outros cosplays? Já. Já. Já fiz o Facebook. E... Klonita Bot. Legal. Contato de internet. Facebook. Bianca. Não sei. Tá. Pra gente fazer mais touch tour. E aí, beleza? Beleza. Seu nome? Fernanda. Personagem? Sandy. Fala um pouquinho do personagem pra mim. O Sandy é um dos melhores amigas do Luke. E ele é gay. E ele é um dos montadores melhores de perto. É um dos personagens do On Piece. Legal. Fala a montagem da roupa. Como é que você montou a roupa? Ah, foi um personagem que a minha amiga fez. E a gente, como os melhores amigas, ficamos pra causa de personagem. A ela hoje em dia tá de Luke. Eu tô de Sandy. E eu tô de Ace. Legal. Você já fez outros cosplays? Sim. Eu tô de Ace. Vigília. Dinha. E no livro. Legal. Contato de internet. Facebook. É... Fernanda Estef. Vigília. Facebook. Internet. Fernanda Estef. 210. Arroba. Jardim. Tá. Pra gente fazer mais touch tour. Tchau. Tchau. Supl short. Tchau! AbsSON! Tchau! Tchau! AAA7223mD